E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, em especial, vamos fazer comida oriental. Vamos fazer um guiozar, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você inscrever-se no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos. Por que compartilhar os nossos vídeos? Você estará nos ajudando a divulgar o nosso canal aqui no YouTube. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes. Para a massa, precisaremos de... Para o recheio, precisaremos de... 1 colher de sopa de açúcar refinado 1 colher de sopa de sal Pimenta do reino Pimenta do reino, moída a gosto 3 colheres de óleo de gergelim 1 cálice de saquê Gengibre ralado a gosto Para o molho, precisaremos de... Geleia de pimenta do reino Geleia de pimenta a gosto 30 ml de shoyu E 1 colher de sopa de vinagre de arroz Então pessoal, para começar nosso guiozar, nós vamos fazer a massa Então, para a massa, nós vamos estar utilizando 300 gramas de farinha Uma farinha boa Ok? E... 150 ml de água Aqui nós vamos estar utilizando uma água em temperatura ambiente Então vamos colocar a água Sob nossa massa Já podemos colocar uma pitada de sal Uma pitada de sal somente Ok? Agora o que vamos fazer? Nós vamos misturar essa massa Até a farinha absorver o líquido da água Ok? Aí nós vamos começar a sovar essa massa Ok? Olha como que ela vai... Mudando a textura Olha que maravilha pessoal Aqui agora, o que nós vamos começar? Nós vamos misturar com as mãos Ok? Ó... Até ela começar a tomar uma consistência e começar a ficar lisa Aí nós vamos transferir essa massa para a bancada Ok? Então vamos lá Então pessoal, observem como que já está a nossa massa O que nós vamos fazer agora? Colocar um pouco de farinha sobre a nossa bancada Passar a massa na bancada O restinho da massa que fica no fundo E agora o que nós vamos fazer? Sovar essa massa aqui Durante uns 10 a 15 minutos Até ela ficar bem lisinha Vamos lá! Então pessoal, passado 10 minutos Nossa massa está preparada Observem que maravilha de massa Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos revesti-la com plástico filme Ó... Vamos cortá-lo aqui E vamos deixar essa massa descansando durante 30 minutos Enquanto isso, nós vamos preparar o recheio do nosso guiozá Então vamos lá! Então pessoal, a nossa carne já está no bowl Observem uma carne que eu triturei ela no processador Aqui eu estou utilizando uma copa lombo com gordura Ok? Agora vamos começar a temperar a nossa carne Então nós vamos colocar o açúcar Vamos colocar sal Vamos colocar pimenta do reino a gosto Aqui eu estou utilizando uma mistura de pimenta do reino escura com branca, ok? Aí é a critério de cada um Vamos colocar o nosso saquê O nosso shoyu Vamos colocar agora o nosso óleo de gergelim Vamos colocar a nossa cenoura Aí fica a critério de cada um A quantidade de cenoura, tá pessoal? Aqui eu estou utilizando uma cenoura raladinha Observem que ela está bem raladinha, ok? Vamos colocar o nosso alho poró Que dá um sabor maravilhoso na nossa receita Agora vamos misturar com as mãos esses ingredientes Até ficar uma pasta bem homogênea Ok? Ó Aqui ó É dando Tipo sovando a nossa Nossa carne Ó Aí absorvendo todos os sabores Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha pessoal Enquanto isso A nossa massa está descansando Vamos lá Já podemos colocar aqui também O nosso A nossa cebolinha Ó Uma cebolinha bem picadinha Agora vamos continuar misturando Olha que maravilha Que aroma que já Já está Tem gente que gosta de colocar repolho bem picadinho Aí fica bem a critério de cada um O sabor do recheio Ok? Tem gente que faz com frango Aqui nós estamos utilizando uma carne de porco Ó Ó Tomar Uma pasta Um recheio bem homogêneo Ó Vamos dar uma Arrumadinha nele aqui No nosso bowl E vamos Deixar Absorvendo Esses sabores Durante Uns 20 minutos Uns 20 minutos Aí quando Começarmos A abrir A nossa massa Começamos Utilizar O nosso recheio Ok? Então vamos lá Então pessoal Passado 30 minutos Vamos Desenrolar A nossa massa Mas antes Mas antes Vamos colocar Polvilhar Farinha de trigo Olha que maravilha Agora o que vamos fazer Vamos abrir A nossa massa Ó Como que ela está bem elástica Ó Agora vamos abrir a nossa massa Ó Vamos polvilhando Ó Aqui nós vamos abri-la Bem E nós vamos partir Em partes iguais Ó Quase no tamanho bom Ó Ó Tá vendo pessoal Olha que maravilha Agora com o auxílio de uma Balança Nós vamos cortar A nossa massa Em pedaços ó Aqui eu vou querer ela em Aproximadamente 10 gramas Então aqui podemos partir em duas Ó 12 gramas 11 gramas Então nós vamos partir Todas as nossas A nossa massa E voltamos Ok? Então vamos lá Então pessoal Já dividimos a nossa massa Agora vamos colocar o gengibre Ó Raladinho Deixei para colocá-lo por último Agora Vamos Misturá-lo A nossa receita Que ele dá um sabor refrescante Na nossa No nosso recheio Ó Bem misturado Agora o que nós vamos fazer Começar A abrir A nossa massa Agora Agora Como que faremos Na nossa bancada Alvilhada Alvilhada Farinha Vamos pegar Uma Uma parte Enrolá-la Deixar Fazer uma bolinha Ó E com o nosso Rolo Rolo Vamos Vamos Para um lado Para o outro Viramos a massa Para um lado Para o outro E vamos abrindo a massa Ó Vamos Passando ela na farinha Porque ela é Agarra Ó Giramos Giramos Ó E vamos fazendo isso Ó Eu quero uma massa bem fininha Ó Ó Passando a farinha Ó E vamos abrindo a massa Olha que maravilha Pessoal É uma massa bem fininha mesmo Vai chegar a ponto aqui Que ela vai começar até Querer dobrar Mas olha Que maravilha Que maravilha Tá vendo Ó Ó Vamos passando a farinha E agora O que que nós vamos fazer Passar Água Nas bordas Ó Tá vendo Por que essa água Para fecharmos Para fecharmos As nossas troxinhas Ó Tá vendo Agora Vamos colocar o recheio Vamos utilizar uma colher menorzinha Ó Colocamos o recheio Vamos utilizar uma colher menorzinha Colocamos o recheio Agora Agora Pegamos aqui ó No centro Ao centro Vamos pegar com a mão Fechamos aqui bem E agora Fazemos dobras Ó Ó Ó Olha aqui pessoal Ó Olha aqui pessoal Fazemos dobras Nas nossas troxinhas Ó Ó Ó Ó Ó E vamos reservando Ó Vamos moldando bem elas Ó Aí nós vamos reservando E vamos fazendo isso com todas Aí nós voltamos agora Com todas elas prontas E levando ao fogo Vamos lá Então pessoal Então pessoal Os nossos guiozas estão prontos A nossa receita Deram 39 Guioza Agora nós vamos preparar O molho de acompanhamento Aqui nós vamos estar utilizando Um vinagre de arroz Vamos estar utilizando Uma geleia de pimenta Ó Que maravilha Nós vamos raspar Com essa vasilinha aqui Pra aproveitar Toda a geleia Nós estamos utilizando também O nosso shoyu Ó Vamos colocar aos poucos Que aí a gente vai ser a necessidade de mais Vamos misturar bem Ó Que maravilha Ótimo Uma textura maravilhosa Ó Agora vamos reservá-lo E agora vamos começar a fritar O nosso fritar e depois cozinhar os nossos guioza Vamos lá Então pessoal Nós já temos uma panela ao fogo Vamos colocar o nosso óleo de gergelim Ó Agora o que nós vamos fazer Vamos espalhar esse óleo Ó Com um guardanapo Vamos espalhar bem ó Em toda a panela Mesmo ela estando aderente Nós vamos espalhar bem esse óleo E agora Nós vamos começar a colocar Nossos guioza Ó Porque agora Ele vai começar a fritar E vai criar uma crostinha Vamos colocando ó Bem organizadinho Olha que maravilha pessoal Ó Uma receita maravilhosa Uma receita maravilhosa Podemos colocar mais um Um Mais um Dois aqui E vamos deixar fritando aqui um pouquinho Até criar uma crostinha Por baixo Aí nós mostraremos como que vai ficar Ok? Então vamos lá ó Então pessoal Observem Que já deu uma crostinha ó Nos nossos guioza ó Que maravilha Douradinho Agora o que nós vamos fazer Nós vamos colocar Água Vamos colocar água aos poucos Um dedinho aqui Do nosso guioza ó Isso aí ó Agora nós vamos tampar E vamos deixar Cozinhando aqui Durante uns 5 minutinhos Vamos lá Então pessoal Passados 5 minutos Observem Nossos guiozas Já estão finalizando Só vamos deixar ele aqui Mais um minutinho Pra ele dar mais uma crostinha ó E a gente Mostra O resultado da nossa receita Já num prato preparado Vamos lá Então pessoal Eu já iria mostrar o prato preparado Mas nós vamos mostrar Retirando da nossa panela Antiaderente Observem Olha pessoal Que maravilha Agora nós vamos colocar Na nossa Traversinha ó Ele com a crostinha pra cima Ó Ele cria um caramelado ó Que maravilha Ó Agora sim Nós vamos finalizar aqui E voltamos mostrando o nosso prato preparado Vamos lá Então pessoal Prato preparado Agora é aquela melhor hora A hora de degustar o nosso guioza Vamos Pegar um Olha que maravilha pessoal Ó Que maravilha Ó Agora Agora No nosso molho Ó Ó Agora aquela melhor hora A hora de degustarmos a nossa receita Hummm Que maravilha E bom apetite Então pessoal Então pessoal O que acharam do nosso guioza É uma maravilha Uma massa Leve Saborosa Um recheio maravilhoso Um molho Delicioso Picante Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti Mas antes de terminarmos Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho de notificação Que isso é muito importante para receber os próximos vídeos E compartilhe os nossos vídeos Que isso você estará nos ajudando muito Com a divulgação do nosso canal E também nos sigam no Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau